Oi galera muito bom dia estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia 5 de abril do ano de 2021 e o programa de hoje é o programa de número 62 olha só isso nessa sequência que comecei agora né eu já tenho já tem um milhares de edições aí já feita aqui da nossa resenha esportiva tanto aqui no nosso canal do Facebook e tal que vai para o canal do YouTube e também para o Instagram e vocês podem acompanhar aí galera vocês estão de vocês querem conhecer mais sobre o meu trabalho aí é só vocês aí se inscrever no canal do YouTube vai lá se inscreva no canal do YouTube assistir Arão de esporte se inscreva lá deu seu joinha faça aquele comentário aí você vai acompanhar todo o meu trabalho todos os vídeos entrevista e tudo e os vídeos que eu vou lançando como esse que tá aqui você já recebe automaticamente para você me acompanhar o meu trabalho aqui do futebol amador Ok então assim com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo Deus no comando eu sou a Cisera Único aqui você daí está no ar a nossa resenha esportiva de hoje meus amigos é o seguinte você sabe que a gente tem que tá se cuidando por causa dessa pandemia que está muito forte está muito abatendo praticamente todo mundo fazendo uma mega destruição aí destruindo famílias destruindo a vida do trabalhador da vida do empresário enfim acabando com tá sendo um negócio abasalador então é mas tenha os outros pedidos para a gente também se cuidar né para gente se cuidar para gente também evitar para gente ajudar até evitar e quem sabe até combater usando os seguintes critérios primeiro é aquela higienização básica lavando as mãos tá com água sabão fazendo sempre essa higienização que é muito importante ou é higienizar com o álcool gel né o álcool gel sempre tem que estar presente ali para que ela tá dando aquela aquela forcinha de mediação também usar máscara manter o distanciamento social e também evitar as aglomerações enfim são cinco pontos importantes para que a gente possa se manter tranquilo em paz com saúde e ao mesmo tempo manter aquelas pessoas que está do nosso lado que a gente gosta também é com saúde eu aqui estou sem máscara mas eu estou no ambiente onde é só eu tá no ambiente ambiente que exclusivamente eu mas com toda minha aparelhagem aqui sempre sendo higienizada tá então é assim que a gente tem que se cuidar obedecendo aí os critérios médicos protocolos aí do Ministério da Saúde enfim tudo isso aí bacana hoje tá uma temperatura é quente né temperatura hoje tá quando 31 ó ó uma tempera altura de 31 grau fica aquele vento quente né bom mas teve jogo neste ano de semana né e alguns campeonatos aí que começaram como por exemplo lá no Parque Jaí Parque Jaí teve a bola rolou noite de noite na semana três jogos e abriram o campeonato lá do Parque Jaí onde ali no campo do Parque Jaí o primeiro jogo o Real Esporte venceu por dois a um a equipe do cachorro louco é o balança rede por três a um a um o primeiro jogo no primeiro jogo no primeiro jogo aí a vitragem foi do Arla Bradão auxiliado aí pelo Luiz Carlos também pelo Leon pelo Leonardo o segundo jogo é o Real Betis é o Real o balança rede desceu por três a um o um campeão com a arbitragem aí do Senhor é Roberto Almeida né o é o famoso Rubim o que foi auxiliado pelo Jovão Lopes pelo Jovão Lopes também por Luiz Carlos é a vez que a temperatura está tão quente que o vento que vai é chega quente da nossa marina né então a gente fica assim até um pouco com um 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 se tem aquela temperatura todinha né é isso aí essa temperatura de trinta e um graus que tá aí aqui em São Luís do Maranhão o frente empatou em um com o Parque Jaí arbitragem foi do Jovão Lopes com o Roberto Almeida e o Luiz Carlos grande arbitragem tá então futebol já deu a sua caminhada mesmo lenta para o dia 11 vai ter mais jogo e teve também no sábado o sábado teve aí o o a abertura do campeonato da Martina o campeonato de veterano de veterano onde é só deu empate lá né no campo do sul e no campo do Fluminense o o Master para 2 0 a 0 com o Glacial o futebol Clube do Glacial e no campo da Nazaré o Nasa empatou em três a três com o Glacial o grande Abaço João de Abreu fazendo lá sua competição e também é o grande Edivan né o Edivan e o Roberto que estão organizando o campeonato lá do Parque Jaí já tem a próxima rodada agora do Parque Jaí a segunda rodada vai ter neste final de semana ali no campo do Parque Jaí dia 11 às 9 horas tem Juventus e Força Jovem às 14 horas tem Maranhão e Ajax e a 16 horas joga Barcelona em Revelação valeu aí ó segunda rodada já do campeonato lá do lá no Parque Jaí ó em junho em junho começa aí o campeonato lá do Anil grande Abaço é meu amigo Maguila ao Carlos Magno aí que também a gente tá preparando essas competições ele que assumiu a presidência do departamento já está prontinho aí para começar em junho ele já tá anunciando para junho enquanto isso aí tá tá convidando os times que fazem parte lá do departamento para que juntos possam de forma organizada ciente de que o futebol amador do Anil tem que tem que vamos dizer assim tem que renascer de novo né tem que renascer e viver esses grandes momentos que foi o campeonato lá do Anil então tá aí ó vai começar lá no Anil bacana olha galera peço dia 10 sábado sábado agora o meu amigo Luiz Carlos vai fazer lá um jogo beneficio são dois jogos aí óbvios que vão acontecer é às 14 horas no estádio da Vila Luzão tem a associação de hábitos de futebol do Maranhão comandado pelo Luiz Carlos contra a equipe do Gavião Gavião Esporte Clube é um jogo beneficente lá pedindo aí a colaboração de todos vocês valeu e depois tem as 1545 amigo de Luiz Luiz Carlos contra a equipe do CLM se alimenta CLM esse dois jogos aí nesse jogo beneficente é ele vai fazer para cinco pessoas cinco pessoas que estão realmente com grande dificuldade e precisando da ajuda nossa e de todos vocês aí também por sério quiser sempre fazer essa colaboração ó tem que ser é dois quilos de alimentos não perecíveis e mais cinco reais para ajudar mais pessoal meu amigo Luiz Carlos aí tá pedindo o apoio aí de todos vocês galera então tá na hora da gente também eh dar essa colaboraçãozinha para essa turma que estão precisando tá bom então tá aí são cinco pessoas que estão precisando e o Luiz Carlos no jogo beneficente que vai acontecer no no dia dez sábado lá na Vila Luizão esse jogo então tá pedindo aí a colaboração e todos vocês que apoiam o futebol amador apoia o trabalho também Luiz Carlos e também estão aí plantinho para dar essa forcinha também né quer dizer é um momento muito delicado que nós estamos vivendo e com certeza o Luiz Carlos resolveu eh ajudar essas cinco pessoas com a ajuda de vocês bacana e que Deus nos abençoe também tá pra que tudo transcorra normal ok então é tudo isso aí é é um jogo beneficente vai ser sábado agora sábado dia 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 10 de abril ali no no campo da ali no campo da Vila Luizão ok muito bem então olha só eh o Pato Jair já falei que vai ter jogo no final de semana e também vai ter a S4 final lá da lá da Vila Sarney que vai ser neste sábado marcado para o dia onze meu novo companheiro grande o grande seu Francisco um grande abraço pro seu Francisco aí que está sempre tá acompanhando tem Havaí e Dragão Plaza e Pescize vão jogar lá no campo do Real de Itapera daí vai sair um dois semifinalista e lá no campo do Pelado no Residencial dos rios joga veterano e Acesban e Juventude e Menino da Vila mais dois jogos aí completando aí as quadras final daí vai sair vai sair o corpo do espinalista Ok então muito bem tá bom e topa vocês estão vendo eu passar aqui a mão assim nesse meu rosto é que eu tô me recuperando aqui dessa cirurgia aqui no meu olho né aí fica aqui assim aquela aquela que ela tem aquela 126 assim irritante né incomoda né incomoda assim a gente então mas vai dar tudo certo estou me recuperando vai dar tranquilo que eu tenho que ter ainda outro olho para mim para mim também fazer essa fisioterapia essa cirurgia mas vai dar tudo certo então eu sempre tô exercitando o nosso olho que é para tá tudo tranquilo e a gente voltar com força total para o nosso futebol bacana Enquanto isso a gente vai levando aqui aos pouquinho vai levando devagar mas vai deixando as coisas não ficaram parado Olha a 27 oitava Copa Interbarro vai acontecer participação de 56 times já saiu a tabela das chaves que já falei para vocês em problemas anteriores e vamos ver aí como como é que vai ser a tabela dos jogos meu amigo Ivanildo ele que está comandando aí a competição bacana então é isso aí então são jogos esses jogos que estão acontecendo e os jogos que vão acontecer aí pelo 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 campeonato parte aí Vila Sarney Matinha e também tá vindo aí a Copa Interbarro também o Anil né o Anil também o Anil também tá aí prontinho para para começar suas atividades então grande abraço parabéns a todos vocês aí que estão realmente participando vocês que fazem esse futebol maravilhoso aqui em São Luís do Maranhão Bacana então é isso aí ó o campeonato Maranhense já é a é a quinta Copa a quinta rodada o time do São José venceu a equipe do Imperatriz por dois a um o o Pinheiro empatou em dois a dois com a equipe do com a equipe do IAP a sexta rodada a sexta rodada já teve os resultados o São José venceu também o Moto Clube por um a zero o Imperatriz empatou com o Juventude em 0 a 0 tá o Juventude empatou em 0 a 0 o o IAP venceu por 6 a 0 a equipe do Bacabal olha agora os jogos pendente aí é é o Sampaio e o e o Pinheiro tá faltando esse jogo é realizado aí na sexta rodada e ainda na quinta rodada tá faltando jogar Juventude Bacabal Moto Clube e Sampaio Corrêa aí meu irmão fica faltando só a sétima e última rodada primeira dessa primeira fase desse campeonato Maranhense então olha só o o Moto lidera com 12 pontos seguido Sampaio que tem 10 o o Juventude tem 8 o o Pinheiro também tem 8 o o IAP também tem o o oi 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 tem 7 o Bacabal tem 3 pontos e o Imperatriz tem 2 pontos que atualmente a eu acho que que baseado nessa tabela aí nessa primeira fase já está já está classificado mas Nessa primeira fase Tem ainda a segunda fase Então Imperatriz eu acredito que pode ainda se recuperar Pode, isso se tiver Se for só essa fase aí Já vai passar para as quartas de finais Por exemplo Aí o Imperatriz automaticamente Está eliminado Está convidado para ir junto com o Maranhão Mas com o Maranhão Vamos ver se ele se recupera este ano E volte para a elite do futebol É isso aí galera Olha eu falei para vocês Nos programas anteriores sobre essa questão do futebol amador Já levantei esse tema E que aliás pedi para que todos vocês aí Fizessem um comentário que é para a gente ficar Estudando, analisando Esse grande movimento aqui do futebol Contei nos programas anteriores A história Essa formação Essa formação aí Do futebol amador Como chegou, como começou O tempo que foi passando E o futebol amador Foi se aperfeiçoando Agora a professora do entre aspas Porque até hoje o futebol amador ainda não é aquele Que deveria Já deveria ter a sua própria estrutura De estar andando com seus próprios pés Os departamentos todos já eram para estar tudo Já bem formalizado Para que então pudesse fazer Porque do jeito que o futebol amador começou Para o que era Alcançou uma estrutura muito grande E essa estrutura toda Ela tem que ser Mas assim Revertidas em compromisso Responsabilidade Aquele tom do departamento Já tem a sua própria estrutura O seu próprio Encaminhamento próprio Por quê? Para poder brigar pelos direitos Que são Que tem junto à federação Porque há esse apoio também Agora é necessário que tenha tudo isso Bonitinho Documentado Regularizado Para que então Possa brigar e ter também Essa sua força Os presidentes Presidente do departamento Por exemplo Um grande abraço Meu amigo Vitório Pessoa Que está assumindo lá O Bacuritua Precisa também Colocar no papel Fazer aquela logística toda Tudo tranquilo Meu amigo Carlos Magno Também lá no Anil Também a mesma coisa E essa turma toda Que está assumindo O departamento E os que estão Procurar então Tentar se organizar De uma forma administrativa Boa Para que o departamento Possa então andar E o futebol amador Possa crescer E não tentar Voltar o que era Voltar o que era Muitos anos atrás Em história Que eu já contei aqui Do que foi Na minha visão O que foi o futebol amador Ok? Então essas pessoas Que estão se Se perpetuando aí Em departamentos Está na hora Está na hora De começar A mostrar Uma Dar uma vida Adulta Ao departamento Para que os campeonatos Realmente se desenvolvam Porque tem Tem departamento aí Que tem campo O campo está Praticamente Abandonado Largado Campos de futebol Por aí Que também estão Realmente jogadas Traças Que a gente passa Para a gente Que vive o movimento Eu não vou dizer Nem assim Que ganhe no movimento Mas que viva o movimento Que viva o movimento A gente passa E observa os campos Completamente ali Abandonados E a gente fica triste Com isso Nós que Movimentamos o futebol A gente A gente fica triste A gente lamenta Até todas essas coisas Meu amigo Sérgio Márcio do Nascimento Um grande abraço Meu querido Bom dia para você Tudo de bom Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Você e toda a tua família Bacana Bacana Meu amigo Jessé Jessé Silva Jessé Se minha memória Não me falha Como é que está a situação Lá do João de Deus João de Deus Eu nunca mais tive notícia Do departamento De esporte amador Do João de Deus Ou seja Meu amigo Jonathan Que é Que é árbitro De futebol Ele me disse Que ele estava Apitando os jogos De um campeonato de rua Lá do João de Deus Só que ele não disse Assim para mim Se era departamento Se era o desportista De lá Que estava organizando A competição Olha outra coisa também Aqui na Vila Operária O meu amigo Milton Milton Ferreira Ele e mais uma turma De desportista aí Já estão fazendo Com que o campo Arnaldo Melo Volte a brilhar Como sempre brilhou Quando tinha um departamento Lá De futebol amador Na gestão Do meu amigo Grande Enoch Que eu não sei Por onde anda O Enoch Já tentei Perdi uns contatos De muitos presidentes Aqui Entre eles O Enoch O Enilson O Enilson de lá E o Enilson também Lá na Cidade Olímpica Falar em Cidade Olímpica O meu amigo Jovem Newton Me mandou um vídeo Para mim De um jogo Que teve aí Ele disse que foi Na Cidade Olímpica Mas eu acho Que não foi lá não E nesse jogo Meu irmão Começou uma pancadaria É Uma briga danada lá Eu pedi informação Para ele me dizer Qual era Onde foi esse campo E que jogo foi esse Para mim saber Para mim saber Para a gente poder Falar aqui também Qual foi o campo Que teve Ele disse que foi Na Cidade Olímpica Mas pelo que eu conheço Na Cidade Olímpica Não Eu acho que não foi Na Cidade Olímpica Não foi no José Reinaldo Tavares Não foi lá no campo Da Santa Clara Esses campos que eu conheço Acho que não sei Que campo é esse Onde teve Essa confusão Mas teve Ele mostrou lá O vídeo lá E a galera A pancadaria lá Foi feia É E pelo tempo Que eu olhei Foi 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 quase Foi quase Uns 20 minutos De pancadaria Quem apanhou lá Sofreu barbaridade Eu não sei onde foi Mas eu queria que Meu amigo Jovenilto Que me mandou O vídeo Me dissesse Com exatidão Onde foi Ele disse que foi Na Cidade Olímpica Mas sei Ali não parece A Cidade Olímpica Parece que tem um outro lugar O campo da Cidade Olímpica Ele é fechado Ele é todo fechado O campo lá Do José Reinaldo Tavares Também é fechado O campo Aqui Na Santa Clara Ele não é fechado Mas a compreensão Tem casa E o campo aqui Do vídeo Parece que foi Dentro do mato Mas é um matagal Assim direto Parece assim Me lembra muito Aqui o Ibama Mas o Ibama Não está tendo jogo lá Então não foi lá não Eu queria que meu amigo Jovem Newton O vídeo que ele me mandou Até quem sabe Para me fazer uma matéria Seu assunto É saber onde foi o campo Mas deixa para lá Vamos ver Que o futebol precisa Muito Nesse momento Nesse momento galera O futebol amador Ele precisa De união Precisa de paz Precisa de controle emocional De quem brinca De quem faz Ou seja Quem está jogando bola lá Que esquenta a cabeça Tem que ter calma Tem que ter tranquilidade É preciso ter isso E quem está acomodando Precisa também Ter um pulso mais forte Para ver o que é que O que é que pode acontecer Eu acho que está na hora Dos presidentes Dos presidentes Por exemplo Tem presidente aí Que quando eu vou fazer Uma matéria Sobre o campeonato Dele Tá Vou fazer o campeonato Eu pergunto Quanto o time está Tendo Ele me diz Quanto o time tem Quando eu chego lá Que eu pergunto Vem cá E aquele time ali Às vezes Quem é o presidente Daquele time Às vezes Por ninguém que pareça Ele não sabe Não sabe Que é o presidente Isso é a coisa mais incrível Que eu acho O departamento Não é todo O presidente conhece Quando chega lá É a mesma coisa No time Que quando chega Eu quero fazer a escalação Que a galera Sempre pergunta assim Assista Por que você não fala O nome do jogador Eu não falo Porque quando eu chego lá Eu chego para fazer o trabalho Aí eu pergunto Para o treinador Aí o treinador Às vezes Ele não sabe Nem quem é o treinador Ele quem é o treinador É fulano Não, não É ciclano Não, é Beltrano Não, quem que está Comandando É fulano e tal Aí eu chamo ele Pergunto Para me dar a escalação Do time aí Para a equipe Para me falar Que o nome dos caras Eu falo Rapaz Eu não sei Estou ainda reunido aqui Aí os próprios jogadores Que eu vou anotando Como é o nome daquele ali Rapaz Eu não sei Então Aí eu digo Rapaz Pelo menos o número Eu identifico aqui Para me saber Então os jogadores Que eu já conheço Aqueles que a gente Está sempre convivendo Estou em campo Fazendo aquela Aquela matéria Esses aí Eu vou falando No nome do cidadão Mas Mas tem uns aí Que eu não sei Então Eu pediria Até que quando os times Aí começarem Também a se organizar Até nessa parte O técnico Aí levar Falando sobre técnico Também Ontem Ontem eu Ontem eu vi um assunto Sobre técnico de futebol E quero mandar um grande abraço A meu amigo Ao grande Valdeilson Valdeilson aí Que está Que está aí Em São Paulo Se preparou Fez muito curso Está prontinho aí Para comandar um time A última conversa Que eu tive com ele Estava Estava sem clube Mas estava avaliando Aí alguns Para ver qual vai dar Para ele Então Muitos técnicos Eu vejo Algumas entrevistas Deles Mas entrevistas Que eu acho Incrível Eles falarem aquilo Como por exemplo Eu não vou longe não O último técnico Foi o técnico do moto Numa entrevista Que ele fez Que o moto Perdeu Para o Botafogo Isso A Copa do Brasil E na entrevista O repórter Perguntou para ele Aí ele foi Ele disse Ele respondeu Dizendo assim A gente sabia Olha só Eu sabia Eu sabia Que a gente ia enfrentar Um time forte Que a gente ia enfrentar Um time grande Eu sabia Que a gente Tinha que fazer isso Eu sabia Que Então quer dizer Ele sabia De tudo Menos Aquilo que deu Em campo O moto Perdeu Então quer dizer Ele foi Consciente Foi sabendo De que o time do moto Ia enfrentar um time grande Ia enfrentar um time Que ele teria que competir Com ele Pelo Não vou dizer igual Em estrutura de time Mas sim Ali é 11 contra 11 Eu acho que o time do moto Como o time do Sampaio Tem capacidade E pode fazer isso Também em campo Agora O técnico Ele tem Um Um dever Uma Obrigação Com aquele time Que ele comanda Quando ele vai enfrentar um time Quem quer que seja Time grande ou não Mas ele tem que botar o time Na consciência De dizer Olha Vamos esquecer Que esse time aqui é grande Que ele é isso Que ele é aquilo Vamos entrar em campo Mesmo é pra ganhar Vamos botar bola Pra rolar em campo Eu sei que ali Tem gente de qualidade Mas Nós estamos aqui Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui Nessa Copa? Por que? Porque nós conseguimos chegar aqui E se nós chegamos aqui Daqui pra frente Meu amigo É Igual Quem quer que seja Se aquele cara ali É melhor que a gente Vai ter que procurar Não vou dizer uma perfeição Nem ser melhor que ele Mas vamos procurar Fazer o nosso jogo Então eu vejo Que muitos técnicos Às vezes eu pergunto assim Por que que técnico faz isso? O Raimundinho passou pelo time do Maranhão Mas foi aquilo que nós vimos O time do Maranhão Não sei o que foi Que o Raimundinho foi lá Não sei E o Raimundinho É um grande crato de futebol Gosto muito dele Mas foi que o Raimundinho foi lá Que foi Então E assim muitos técnicos Estão passando pelo time O time vão caindo Mas ó O O meu amigo Zé Augusto Por exemplo Olha o Zé Augusto O O Carlos Ferro Por exemplo Também Olha só O Carlos Ferro Eu vejo assim Eu tenho certeza Que a forma como eles estão comandando O São José e o IAP Tá sendo A forma Dentro da estrutura Do que que é o time O São José Teve uns técnicos Aí também Que disseram Praticamente a mesma coisa A gente vai entrar E tal Carlos Ferro Fez diferente Fez o time Se recuperar Olha só O time do São José Hoje Tem sete pontos Pode ser classificado O time do IAP Tem oito pontos Também pode ser classificado Agora O time do Bacabal O time do Imperatriz Poxa O que tá acontecendo Com o time do Imperatriz O que que tá acontecendo A gente fala Eu falo isso aqui Nesse sentido É porque Eu faço a FBA Não é preciso Eu tá lá Juntinho dele Bem pertinho dele Pra olhar Não Basta ver as atuações Porque eu avalio Sempre um jogo Independente Qualquer lugar Que eu esteja E onde estou É pelo resultado É pelo resultado Porque o que interessa Para o time Quando o time ganha Quando o time ganha Eu digo O time jogou bem O time aproveitou As oportunidades O técnico Com certeza Desse time Fez com que o time Encarasse o outro Outro adversário De igual para igual Que vença o melhor Então ele ganhou Porque ele Quando o time perde Eu digo Pai Alguma coisa aconteceu Troca Mudança Armação tática Técnica Do que acontece Dentro do time Ah mas o time Agora Não adianta O time perder Não adianta O time perder Ah o time jogou bem Ah que o time fez isso Não não O que interessa Dentro do campeonato É ponto Esse ponto Ele vem como Como vitória Então o que interessa É a vitória Eu acho que o técnico De vutebol Esses técnicos aí Que estudam em faculdade Que vão não sei pra onde Passam não sei pra onde Lá não sei pra onde Estados Unidos E bababá Mas tudo isso aí Quando chega Para apresentar um time Ele vem com qualidades De fazer com que o time ganhe Ele vem com a obrigação De fazer com que o time vença Aí quando chega na hora O time perde Aí Bora O dono do time Não suporta Tanta Tanta derrota E Manda e bora Chama o outro Chama o outro Às vezes chama um cara Tão Tão assim Digamos Que tem uma visão De futebol Daquela coletiva Que faz Que faz aquela Aquela Que bota o time Para jogar De forma coletiva Eu sempre vi Na seleção brasileira Aquela Copa de 1970 Eu carrego como exemplo Isso aí Que o técnico Zagalo ali Poxa Com aqueles Com aqueles Com aquelas Fera Que cada um sabe O que tem que fazer Em campo O time foi campeão A seleção De 1982 Também Formada Mas perdeu E todo mundo Hoje Faz uma idolatria Para a seleção A grande seleção A melhor seleção Perdeu Perdeu E o futebol Hoje O futebol Ele vive De resultado Ele vive De projeções Positivas O futebol É isso aí Isso profissional E no Amador O Amador É claro que ninguém Está ganhando Nessa grande coisa Mas eu tenho certeza Que ali o time Que faz aquela seleção Ele faz por dois objetivos Primeiro Como eu Vi Esse pessoal aqui Do time do Cinquentão Esse time do Cinquentão Do time Do O time do Caxias E o time do Gênio Da 203 Quando ele estava Participando aqui Da competição O time levou Quase três times Para campo E eles não conseguiram Fazer um para jogar Aí os caras que jogavam Diziam assim Quando eu conversava com ele É, pode estar aí É só para se divertir É só para ter uma pelada Concordo com eles Até aí está tudo bem Tá, vamos bater uma pelada Mas ali está em jogo Como eles sempre reclamam Uma despesa Um gasto O dono do time Vai gastar Ali paga até jogador lá Tá, dá aquele agrado todo Tem jogador que de lá Não posso ir Vem me mandar me buscar Essas coisas todas Fica pedindo isso O cara vai Ajuda o cara E o time Decepciona Nem entre os quatro Primeiro fica Ele fica lá atrás Aí chama o técnico Aí chama o técnico Técnico aquele que vai Aí quando o técnico chega lá Que vem aquele batalhão Ele não sabe nem o que ele bota Aí ele fica tão embolado Ele fica tão embolado Para montar aquele time E ele teria que fazer o seguinte Galera Eu acho que a lei A regra Até do técnico De futebol É essa Ó Vamos entrar para vencer Não é para bater Não Vamos entrar para vencer É só o resultado que interessa Aqui para nós Não vai adiantar eu levar Uma prancheta Para pegar aqui E ficar dizendo Tu vai por aqui É tu vai Não Vocês sabem o que deve fazer em campo Então Ó A trave está bem ali E a bola está Bacaninha aqui É do dia Para a gente chegar lá Fazer aquele jogo Que vocês sabem fazer É o toque de bola Leva lá E vamos ter que ganhar lá É assim Agora Aí vem com aquela desculpa Ah nós jogamos bem Nós fizemos isso Essa desculpa aí Já está tradicional Já acho que é decorada Para muitos Ah nós jogamos bem Fizemos isso O time desportou bem Ah o time jogou bem O time desportou bem Ah o time jogou bem Fez participação Isso aí já Isso aí todo mundo já sabe De qual isso é o teatro Que vai ser Então tem que ter vitória Tem que ter vitória Para conquistar Está de parabéns aí O Carlos Ferro Que faz um grande trabalho No time do São José E também o Zé Augusto Que faz um grande trabalho No time do IAP Fazendo isso aí Tá E os times Fui jogando muito bem Quem sabe aí Vai estar classificado Eu não sei como é que está O time do Maranhão O time do Maranhão Depois que Também acho que Vai participar aí Do Da Do Campeonato Maranhense Da Série B É Eu torço que o Maranhão Se recupere Precisa se recuperar A gente Nós que fazemos sempre O que estamos Olhando o futebol Para comentar aqui Não sou eu Todos os comentaristas A gente também tem que ter A seriedade A sensatez De sempre falar Realmente A situação De cada time Em campo Do que realmente O time faz Do que é preciso fazer Para que ele possa fazer Um Um grande Uma grande apresentação No mundo do futebol E em campo Contra os times Que estão lá Para poder ganhar Então essa É O objetivo De cada time É o objetivo De cada pessoa Que faz o futebol Amador Bacana Então meus amigos Eu vou ficando por aqui Desejo a todos vocês Uma boa tarde Um bom dia Um bom almoço Uma boa semana Semana que se inicia Segunda-feira E que vocês tenham Uma ótima semana Uma semana de paz Tranquilidade Bacana Agora vamos se cuidar Não se esqueça A gente faz esses comentários Sempre assim Sempre no sentido De fortalecer o futebol É de fortalecer o futebol Daquele que está lá dentro Apenas jogando Fazendo a sua parte E nós que estamos aqui olhando Quando eles escutam Quando eles escutam Que atentam Para 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 O comentário Isso aqui É bom Quando a gente A gente não dá atenção Achar que é uma crítica É isso aí Que não leva Isso aí já também Já não vai levar nada Só prejudica O futebol Então galera A todos vocês Um bom dia E amanhã Estarei de volta Às 11h30 E eu volto aí Na nossa resenha esportiva Aqui na rádio Valeu Então Obrigado a vocês Bom dia